Apostas em mãos, por aqui tudo pronto, bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando, 25 bolas numeradas de 0 a 25. O primeiro número tá chegando, boa sorte pra você! Bola vermelha, número 11, vermelha 11. Começou marcando, o globo segue girando. Bola azul, número 25, azul 25. Loto Fácil, com sorteios de segunda a sábado, sempre a partir das 8 da noite. Bola marrom 04, marrom 04. Loto Fácil, último sorteio desta quarta-feira. Bola laranja, número 19, laranja 19. Bola preta 07, preta 07. Foram sorteados os 5 números, faltam 10. Você ainda tem muitas chances. Seguimos sorteando. Bola marrom, número 14. Marrom 14. Como é que você tá indo, hein? Este prêmio pode sair pra você. Estamos na torcida. Bola cinza, número 18. Cinza, 18. Dedos cruzados, chamando a sorte. Vem sorte, vem sorte. Bola verde, número 13. Verde, 13. Na Loto Fácil, você ganha acertando a partir de 11 números. Bola cinza, 08. Cinza, 08. Bola vermelha, número 21. Vermelha, 21. Quando sorteados os 10 números, faltam 5. Loterias caixas, já pensou? Bola amarela, 0,2. Amarela, 0,2. Lembre-se, no próximo sábado tem quina de São João e o prêmio não acumula. Bola preta, número 17. Preta, 17. Como é que você tá indo, hein? Faltam 3 números. Bola azul, 0,5. Azul, 0,5. Na Loto Fácil, você ganha acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Falta pouco, boa sorte. Bola laranja, 0,9. Laranja, 0,9. E agora, vamos chamar juntos? O décimo, quinto e último número da Loto Fácil. Sua sorte pode vir com este número. Bola vermelha, 0,1. Vermelha, 0,1. Vamos confirmar? As 15 dezenas sorteadas no concurso 2.553 da Loto Fácil. As dezenas sorteadas foram 11, 25, 04, 19, 07, 14, 18, 13, 08, 21, 02, 17, 05, 09 e 01. As auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio da Loto Fácil realizado, validado. Lembre-se, após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa. É só acessar loterias.caixa.gov.br.